Meus amores, tudo bem? Bom, dei uma parada aqui no meu trabalho, na verdade, que acabou de começar, pra botar alguns pingos nos is com relação à história que vocês estão ouvindo por aí, que, na verdade, é uma história que tá sendo contada de forma unilateral, né? Na verdade, eu odeio expor a minha vida pessoal nesse sentido aqui. Vocês sabem que sempre que tem alguma polêmica minha, eu evito vir aqui falar, pra que isso não dê ainda mais corda a algo que, normalmente, a maioria das vezes, não faz sentido, mas, nesse caso, eu escolhi, eu e Jesus escolhemos vir aqui pra falar e expressar o nosso ponto de vista e o nosso lado da história, né? O outro lado da moeda de uma história onde envolvem três pessoas. Bom, eu sempre fui amiga do Jesus, eu tenho uma conexão com ele já de muitos anos, a Carol sabe disso e sempre foi de muito respeito, muito, assim, eu sempre olhei ele realmente como um amigo mesmo, tá? E a Carol, por ser esposa dele, eu acabava convivendo em algumas situações. Eu nunca fui amiga da Carol, gente, amigo pra mim é diferente, amigo, né? São pessoas que você liga, que você tem vontade de falar e que você se relaciona, que você abre a sua vida. E com a Carol, não. A Carol eu sempre respeitei muito, eu sempre olhei no olho dela pra passar a segurança de que, por mais que eu fosse amiga do Jesus, eu a respeitava firmemente, porque eu sempre fui completamente contra se relacionar com um homem já comprometido, assim como eu não gosto que faça comigo, eu não gosto que façam com as pessoas. Eu sei que tudo na vida volta, então eu tô com a minha consciência muito tranquila, gente, porque, de boa, eu juro pra vocês, eu nunca me relacionei com Jesus enquanto ele tava casado. Foi uma coisa que aconteceu, foi uma coisa inevitável. Quando ele terminou o relacionamento, a gente acabou conversando sobre e a nossa conexão se expandiu. A gente tem uma conexão muito forte e a gente se permitiu. E a gente acabou se permitindo viver isso que o nosso coração tava falando pra gente viver. E, assim, de boa, gente, se fosse pra eu escolher, eu não escolheria. Eu não escolheria, de verdade, assim. Sabe quando você faz o negócio falando, ah, meu Deus do céu, isso pode dar um mal-entendimento gigante, só que eu tô ouvindo o meu coração, sabe? E é isso que tá acontecendo desde o início, tá, gente? Jesus é um cara foda, eu sempre falei isso pra todo mundo, ele é um cara incrível, ele é um cara muito inteligente, é um cara muito consciente. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem... Muitas vezes tem defeito. Bom, gente, então, acho que é isso, né? Acho que eu falei, eu vou ter que ir lá me maquiar, começar a trabalhar. Mas, respirem, pensem um pouquinho, não queiram sair atacando as pessoas, assim, sem vocês saberem exatamente o que aconteceu. Eu entendo que a Carol esteja magoada, esteja num momento frágil. É um momento de fragilidade. Ela também tá se relacionando com outra pessoa, ela sabe. Eu quero que ela seja muito feliz, sabe? Assim como eu quero ser feliz, eu quero que o Jesus seja feliz, independente da gente estar junto ou não. Mas... Que o respeito sempre prevaleça, né? Porque o respeito sempre existiu. Por mais que... Ela possa ter se decepcionado, se frustrado com... Esse momento que a gente tá vivendo agora, se permitindo viver. E a gente não tá fazendo nada de errado, tá bom? A Carol nunca foi minha amiga. Ela sempre foi uma pessoa que eu respeitei. Muito. E ela sabe, tá bom? Beijo. Que lindo dia.